Hum, 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 hum Coisas diferenciadas e beat renovadas O moleque escolacha É o DJ Wesley Gonzaga Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhato vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Porque não é uma seta forte Agora toma, vai Toma 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 Tom Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é maceta forte Oh, 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 porque não é maceta forte Chama tua amiga que tá do teu lado Que vai começar a nossa brincadeira Chama tua amiga que tá do teu lado Que vai começar a nossa brincadeira Vé sim, vai, vai Vai de perna aberta, vai de perna aberta Mostra que tá trepadeira, vai de perna aberta Mostra que tá trepadeira, vai de perna aberta É sim, vai, é o Didi Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude Diferenciado e beat renovado, tá? E quem odeia, assiste camarote Wesley Gonzaga, é o nome do homem